Eupídio Lemos, o romântico do Piauí Meu amor, preste atenção Esta canção eu fiz pra você, com muito prazer Por favor, tente me entender Da emoção quando eu vi você, chorei sem querer Olha aqui, eu nunca te esqueci E em todos os lugares que eu vou, eu só pensei em ti Vem aqui, meu amor Só você me faz feliz Vem aqui, meu amor Só você me faz feliz Música Meu amor, preste atenção Esta canção eu fiz pra você, com muito prazer Por favor, tente me entender Da emoção quando eu vi você, chorei sem querer Olha aqui, eu nunca te esqueci Vem aqui, meu amor Vem aqui, meu amor Só você me faz feliz Música 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 Música